Música Diante do isolamento social, muitos de nós começamos novos projetos. Para o fotógrafo publicitário Lucas Pacífico, não foi diferente. Logo no início da quarentena, com apenas um projetor em casa, o artista fez uma projeção no prédio vizinho e registrou tudo em fotos. Isso deu início a uma série de fotografias com 108 registros de poesias em projeções. Eu nunca tinha feito uma projeção, nenhuma intervenção dessa maneira. Peguei realmente o projetor caseiro aqui de casa, mirei no prédio, pelo impulso do momento ali, porque todo mundo estava naquela frição, deu certo, vi que aquilo fazia de uma maneira o bem, então eu continuei. E a partir do momento que eu fiz a primeira projeção, eu pensei que aquilo poderia ser algo maior e que ele poderia ter outro tom. As projeções navegaram por diversos assuntos dentro do isolamento, abordando avisos, desabafos, sentimentos de conexão, saudades e proteção, mostrando um outro lado da pandemia de Covid-19. Talvez a pandemia, para mim, tenha sido uma circunstância para que a gente abordasse outros temas que fez com que a pandemia nos despertasse. Então, falar sobre coisas mais essenciais da vida, sobre conexão, sobre saudade, sobre coisas que, na nossa vida rotineira, a gente acaba esquecendo e que, de repente, dar esse passinho para trás, a gente vê que tem vida. Essas e mais outras projeções de diferentes artistas surgiram por todo o país durante a quarentena e, assim como a de Lucas, transformaram fachadas de prédio em verdadeiras obras de arte, responsáveis por nos unir e conectar nesse período de tanta distância. A maior contribuição é a gente ter a oportunidade de parar um tempo para ter um pouco mais de contato com a vida de fato mesmo, o quanto nos pesares ou não a gente pode enxergar algum tipo de poesia nela e também como a gente pode encarar esses tipos de situações e repensar a nossa forma de viver.